Olá, irmãos, graças e paz. Nós estamos aqui na tumba de Lázaro. É o episódio que nós conhecemos bem, quando Jesus demora quatro dias para voltar à Betânia. Mas quando Ele chega, Ele faz algo que é espantoso para aquela geração. Hoje, quando nós contamos a história, nós ficamos assim, né? Imaginando como aquilo foi feito. Hoje, aqui na tumba, nós podemos ver marcas da história, né? Marcas dos sinais, onde o Senhor fez, assim, para mim, um dos maiores sinais do Novo Testamento, que foi a ressurreição de Lázaro. Com certeza, hoje é um dia de ressurreição para todos nós. Porque nós sabemos do poderio da ação de Deus nas nossas vidas. Então, eu quero liberar essa palavra para você hoje. É um dia de ressurreição na sua vida. Você que está assistindo esse vídeo, você vai ver o sinal de Deus a partir deste momento da sua vida. Em nome de Jesus, Deus abençoe vocês. Amém. Amém. Amém.